Visto tudo aquilo que não consegui Visto a roupa nova pro que ainda alcançarei Entendo o risco implícito em me dividir Entendo a consciência de que ainda errarei E você me avisou Num beijo gelado com gosto de seis da manhã Que o circo chegou Com sua pintura apagada a lembrar fim de tarde Então eu jogo o plano velho fora Gordo uma postura mais idônea Me reinvento também Eu quero tanto me fazer ouvir Tanto quanto Quero me mostrar Mais espaço entre nós dois Eu Eu e minha grande pretensão Visto sua mania de se sabotar E esse meu arzinho te ainda vencerei É difícil acharmos que vamos chegar Naquele lugar Naquele lugar Para sentarmos junto aos reis E você me acordou Deste pesadelo Deste pesadelo E me ver um sujeito pequeno Deste pesadelo Deste pesadelo Deste pesadelo Deste pesadelo E você me falou Eu tenho tanto pra me adicionar Tanto quanto ainda falta em mim Música Oh, há mais espaço entre nós dois Eu e minha grande pretensão Eu e minha grande pretensão Eu e minha grande pretensão